Música Jip, 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 jip Our God has created you and I For no sake Want to keep praising Sonto Him day and night That is what you are here to do tonight Somebody say thank you Jesus Thank you Jesus Música 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 E vai se morrer, eu vou acompanhar. 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 Abona, abona. E vai se morrer, eu vou acompanhar. 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 Amém. 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 Amém.